E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode enviar fotos de visualização única aqui no Instagram, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok pessoal? Bom, para quem não sabe o que é visualização única, basicamente quando você enviar uma foto para alguém aqui no Instagram, assim que a pessoa abrir essa foto, ela será automaticamente destruída, ok? E a pessoa não conseguirá mais ver essa foto, ok? Bom, para você estar enviando é bem simples, você vai entrar aqui no seu direct, tá? E aqui no seu direct você vai ver e vai estar escolhendo o contato que você quer enviar Eu vou estar enviando aqui para o meu segundo contato, ok? E para mim, podem ver aqui que ele já deu para a gente escrever a nossa mensagem, tá? E aqui mais ao lado ele deu algumas opções, tá pessoal? Só que você não vai tocar nessas opções aqui, você vai tocar no ícone da câmera, tá? É importante que você só faça por aqui, tocando no ícone da câmera e clicando aqui no ícone da câmera você pode tocar aqui abaixo e escolher uma imagem da sua galeria Eu vou estar tirando essa imagem aqui mesmo, a foto dessa lampadazinha e aqui vocês podem ver aqui abaixo o que ele deu para você permitir repetição, ou seja, se você deixar nessa opção a pessoa vai ver quantas fotos, quantas vezes quiser, você toca em cima disso e ele vai estar mudando para manter no bate-papo, você toca novamente e ele vai vir aqui ó, ver uma vez, você vai deixar nessa opção e assim que a pessoa tocar na foto, assim que a pessoa visualizar a foto, ela será automaticamente destruída, ok pessoal? E assim ela não conseguirá mais ver essa foto aqui, então é isso, eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e até mais!